Bem, deixa cá, vê lá esse Instagram, se o que é que se passa... Vou-me levantar... Não, não vou... Que horas são isto? Uma a sério... Vou assumir... Não... Não, nunca saí do canguinho... E agora, vamos a eles... Bora... Então, nestes dias de preguiça, eu abto sempre por uma maquilhagem simples, mas fresh, ou seja, mas gira na mesma. Eu começo sempre por aplicar a minha base, neste caso, eu no verão utilizo um BB Cream, e espalho com o meu pincel por todo o rosto e aproveito e também aplico um bocadinho na pálpebra, visto que não vou utilizar sombras. A seguir aplico o meu corretor assim em pontinhos, muito menos corretor do que eu costumo utilizar no inverno para ser assim um look mais natural, e pego novamente no meu pincel da base e esbato muito bem, tentando não perder o pigmento, visto que estamos a aplicar muito menos produto do que o normal, e depois utilizo também para corrigir um bocadinho da escuridão nas minhas pálpebras. De seguida, vou aplicar para o translúcido com a minha Beauty Blender umedecida por cima do corretor, mas vocês podem completamente passar este passo, para mim é que é essencial, e eu deixo algum tempo para que ilumine e dure mais tempo o corretor, e depois pego então no meu bronzer preferido e dou assim um bocadinho de cor e warmth à minha cara, utilizando-o nas urnas estratégicas que vocês já conhecem muito bem. Depois aplico uma boa camada de máscara para abrir o meu olhar, e de seguida pego no meu pincel de base novamente e retiro então o pozinho que eu utilizei para fazer o baking. E como em dias preguiçosos não queremos retocar batom, eu apliquei um batom líquido longa do ação para que dure o dia inteiro. E no fim utilizo um fixador, este por acaso é tipo um género de uma águazinha, de avião, e pronto, já está passando! E o penteado é muito fácil, mas fica super polido e ficamos super bem arranjadas quando o utilizamos, e para começar, obviamente, como em todos os penteados, vamos então escovar o nosso cabelo e fazer também um risco ao meio, no meu caso é basicamente deixá-lo como já utilizo, mas se tiveres risco ao lado, separa então o cabelo ao meio. Pega em duas secções da parte da frente do teu cabelo com o mesmo tamanho e enrola-as duas vezes, uma sobre a outra. Assim, uma e duas vezes. Depois, nesta secção da frente, vamos juntar algum cabelo que está de fora e enrolar novamente, como estão a ver agora. Vamos repetir o processo, ou seja, pegar num bocado de cabelo e enrolar novamente por cima do outro fio de cabelo, e sempre pegando na mecha que está de fora, adicionando-lhe cabelo e enrolando. Façam isso até chegarem ou à parte de trás da vossa cabeça ou à orelha, como preferirem. Vão repetindo o processo e, quando já não tiverem mais cabelo para adicionar, que é o que está a acontecer agora, vamos então enrolar estas duas secções uma na outra para terminar, como fizemos no início. Pega neste enroladinho que acabaste de fazer, com dois ganchos, e prende atrás da tua cabeça e já está, repetes. Com o processo do outro lado, super simples, é igualzíssimo, e tens o teu penteado terminado. É muito rápido e fica muito giro e parece mesmo um género de uma trança falsa. Música 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 Para o nosso look preguiçoso, eu optei por um maxi dress. Este é da H&M, mas já tem alguns anos, mas vocês conseguem encontrar em praticamente todas as lojas um vestido comprido assim. Eu também optei por preto, porque é assim mais elegante e torna-nos um bocadinho mais magrinhas, o que é sempre ótimo. Também escolhi um colar statement, para dar assim, alguma graça e alguma vida ao look. E depois, basicamente é isto, arranjei umas chandálias que vocês gostem, eu optei por umas plataformas, mas podem usar umas rasas. E também utilizei a minha mala favorita do momento e este é o look. É mesmo muito simples e basicamente vocês parece que se deram imenso ao trabalho e que estão super arranjadas. Mas não, tanto a maquilhagem, como o cabelo, como o look, são super simples de fazer e super rápidos. Vocês demoram tipo 15 minutos a despacharem-se, acho eu. E basicamente estão despachadas para sair porta fora, não tiveram trabalho nenhum e estão assim mega gatas. Por isso, ah pá, usem e abusem destas minhas dicas e destes looks, que de certeza é o que eu vou fazer, porque eu sou preguiçosa todos os dias. Música 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 Música